Música No começo da tarde dessa quinta-feira, 29 de junho, uma carroça disparou no balneário Rebelo, ferindo duas pessoas. Segundo informações, o menino com cerca de 12 anos ficou ferido e foi levado para o hospital Nossa Senhora do Carmo com ferimentos leves. Um homem também se feriu levemente, mas não necessitou de atendimento. Segundo populares, a carroça teria atingido um carro que estava parado, causando apenas danos materiais no veículo. As vítimas não tiveram identificação revelada. Quer um transporte com segurança? Venha para Limatur Transporte Escolar Fretes e Viagens. Entre em contato, 9992-1257.